Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, o emulador EGNS, emulador de Nintendo Switch para o Android, está na versão 2.1.8. Trouxe algumas melhorias para o Snapdragon mais fraco, tá? Mas eu estou usando o Snapdragon 888, estou usando 8GB de memória RAM e o celular é um Galaxy Z Flip 3, beleza? Galera, já deixa um like agora no começo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado aí dos nossos vídeos, das nossas lives. Isso ajuda bastante para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E vamos lá, dar aqui um toquezinho, entrar no jogo. Vou testar com vocês o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, que nos jogos anteriores, nas versões anteriores, não abria no meu celular, tá? Eu utilizava um Galaxy S20 FE e o Naruto não abria. Aqui neste novo aparelho, ele está abrindo todas as vezes logo de cara, tipo, não estou tendo nenhum tipo de problema para rodar esse jogo. Depois dele, provavelmente, eu vá testar Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Então, se você tem algum jogo que você quer ver rodando aqui, algum jogo que você tem curiosidade em saber como está rodando no emulador de Nintendo Switch para o Android, deixa nos comentários que aí eu trago para vocês. Deixa eu ver se o meu áudio está aqui no... Ah, eu acho que aqui está legal. Não, mais um pouquinho. Aí. Cara, eu sou muito fã dos jogos Storm do Naruto. E esse aqui, Full Buster, é bom demais, mano. Opa, deixa eu centralizar aqui a câmera. Aí. Aquela mania que eu tenho de deixar o jogo sair para fora. Ultimate Aventura. Online Battle. Free Battle. E vamos no Ultimate, né? New Game. O jogo não está em português, tá? Eu não coloquei nenhum mod para melhorar ou deixar ele em português. Então, a gente vai do jeito que está aqui mesmo, mano. É isso. Só para mostrar como estão as batalhas, galera. Como está a gameplay e tal. Gráfico bonitinho. Dá para pular? Dá para pular, mano? Seria top. Ah, é. Vamos pular aqui. Eu quero ir direto para a batalha. Ah, é quando... Não, eu achava que era quando... Pei dava o Shin na Tensei lá no Niconoha. Mas aparente não. Acho que é a luta contra o... O Minato contra o... O Bito. Proém. Acho que é. Acho que é o Minato contra o Obito, né? Que era o Lenda, mano. Bora que eu sou bom nesse jogo, hein, galera? Aí eu falo que eu sou bom, então eu vou uma surra, né? Mas normalmente eu costumo ser bom, mano. Eu não costumo ser muito ruim nesse jogo, não. Tá, eu vou pulando todas as cenas, tal. Eu quero mostrar mais batalha. E essa luta contra o Obito é bom pra caramba. Partiu, mano. Ai. Battle begin. Eu não lembro qual que faz a... Eu não, não... Ah, aqui, ó. L2 mesmo. Cara, tá rodando um lisinho, galera. Tá sem problema nenhum. Vai acertar? Acertei. Ah. Rasengan duplo, moleque. Pra deixar você calminho, beleza? Vamos jogar aqui um... Foguinho. Errou. Se errou, toma, hein. Rasengan. Ah, mano. Aqui não é muito bom, galera. Ixi, o que aconteceu? Ah, é... A Kurama lá tocando o terror, hein. Nossa, inglês é péssimo, mano. Jogar Naruto em inglês é ruim. Ou você joga em português, ou você joga em japonês, mano. Ou Sarutobi versus Kurama, mano. Ah, isso aqui dá hora. Tá, não tem muito o que fazer aqui, né? É só... É só tacar foguinho aqui. Acabou já o... O chakra, mano, ó. O Hokage deveria ter mais chakra, hein. Toma. Dá pra chegar mais perto? Dá, né? Toma. Na cara da Kurama. Vai, mano. Não deixa eu atacar, não. Se ela atacar, eu vou pra mais. Vai, velho. Nossa, a gente tá longe, hein. Prrump. Vai, 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 vai. Vai. Galera, pra quem pergunta sobre o Skyline, tá? O outro emulador de Nintendo Switch pro Android. Ainda não tem nenhuma novidade, cara. Infelizmente, não saiu nada de novo pra ele. A gente tá esperando aí ver se sai algumas atualizações com a GPU. Pra gente poder rodar jogos 3D. Por enquanto, tá rodando só alguns jogos 2D. Jogos bem fraquinhos. Então, tipo, esse jogo aqui é um jogo que vai demorar muito pra rodar no Skyline. O único console, o único emulador que a gente consegue jogar esse jogo agora, né. Portátil. Claro que você consegue jogar ele no Yuzu e também no Ryujin. Mas portátil, Android, a gente só consegue jogar ele por enquanto no WNF. O WNF ainda te obriga a usar o GameSir X2, tá? Então, quem tá esperando aí pra rodar no Skyline ou em algum outro emulador de Nintendo Switch pro Android. Saiba que não tem nenhum por enquanto, beleza? E olha, eu tinha esperança de que o... Eu tinha esperança de que o WNF fosse rodar um dia sem controle. Só que, mano, minhas esperanças meio que já eram. Eu não tenho mais esperanças de que a gente vá conseguir rodar a Nintendo Switch no EGNS sem usar, sem ser obrigado a usar o GameSir X2. Parece que a GameSir não vai mesmo liberar o emulador pra gente, galera. Então, por enquanto, a gente tem que usar essa paradinha aqui que não é muito legal, né. A mãe do Kiba. Aí, tá rodando a 30 FPS, né. Tá marcando a linha entre os 24 a 30 FPS. Eu acho que a taxa de quadros tá bacana aqui pra gente ter uma gameplay tranquila, hein. Vai, mano. Tá quase solando. Tamo quase, hein. Tá quase, galera. Acabou? Não. Nossa, ele tem mais uma barra de energia, mano. Dá pra acertar? Não dá, né. Tá longe. Droga. É só não deixar ele atacar, galera. Droga, velho. Acerta a Kurama. Ah, eu jogo esses jogos assim, cara. Esses... Jogos que tem a Kurama. Eu fico mó triste lembrar que não temos mais uma Kurama, né, mano. Vai, Sarutube. Vai, Sarutube. Não tem mais uma barra ainda, né. Droga, cadê ela? Ah, pulou de novo, velho. Quando você ladrona. Droga. Ah, quando eu aperto aqui eles chamam os outros, né. Nossa, ela tá muito longe ainda, né. Capaz de eu perder, hein, galera Capaz de eu perder aqui ainda, hein, mano E pôr a culpa em alguma outra coisa Porque eu não vou deixar falar que eu sou ruim Toma Ó Ó Chica aí, né, Kuchu? Pirulito, mano, não é, Yoyo, mano, né Não, o do do Yoyo é É aquele que eles fazem na guerra, né Vai, 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 vai Espuma Nossa, os selos é muito da hora, cara Caraca Precisava de tudo isso, né, Kurama, mano? Não precisava, velho Acabou, Kurama Tá, mas eu quero voltar mesmo pra batalha do Minato e o Obito, velho Aquela batalha é da hora, né Hein, caiu, Kurama, mano Tá, vamos pular Vamos voltar aqui para os dois Opa, tá marcado Nossa, essa marcação que ele colocou no Obito, mano Dura, tipo, até a próxima guerra, né Ué, não dá pra pular essa parte Ah, tirou Battle begin Ué, essa cena é muito boa, mano Peguei você, aí ele vai Nem pegou, hein Tom, rosingana o texto, meu irmão Nossa, essa cena é a melhor, cara Agora vamos finalizar ele com um Rasengan Vou te finalizar com um Rasengan Ixi, nem finalizou, cara Vocês já ouviram o rap do Minato, galera? É top demais, mano Eu recomendo Galera, comenta aí qual jogo vocês querem que eu teste No emulador de Nintendo Switch aqui para o Android, tá? Nossa, bati demais Nossa, o melhor Hokage, velho Sem dúvida alguma O melhor Somente o melhor O melhor Hokage Mas, galera O que eu queria mostrar para vocês era isso aí Esse foi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Buster do Nintendo Switch Rodando no Android Se curtiu, deixa um like Se não curtiu, deixa um dislike Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ativa o sininho Para você ser notificado pelo YouTube E saber quando tiver vídeo novo Ou live rolando aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Muito obrigado a todo mundo E é... Fui! Fui!